A Secretaria Estadual de Saúde confirmou na manhã desta quarta-feira a chegada de um novo loja de vacinas contra a Covid-19 no estado, desta vez da Oxford-AstraZeneca. São mais 135 mil doses do imunizante, que chegaram no fim da manhã ao aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre. Essa é a segunda remessa do imunizante desenvolvido pela Universidade Oxford e pelo Laboratório AstraZeneca, que tem parceria no Brasil com a Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, e que chegam ao estado. Ainda não se sabe quantas doses dessas a região de Erechim deverá receber. De acordo com o site que divulga os dados da vacinação no estado do Rio Grande do Sul, desde o início da campanha de vacinação, a região do Alto Uruguai já recebeu 18.140 doses de vacina. Destas, 11.124 foram para a primeira dose e 2.025 para a segunda dose, totalizando 13.149. De acordo com o coordenador regional de saúde, as outras 4.991 doses já foram aplicadas quase de sua totalidade, nos grupos de risco. Por telefone, ele explicou que a coordenadoria tem acompanhado a vacinação e cobrado para que as prefeituras façam o registro dos vacinados no sistema. Tem uma equipe ali que faz esse, em conjunto com os municípios, então falta esses municípios aí que está citado ali, que não informou, então falta eles passarem essa informação para o sistema da segunda dose. Então, daí, a gente sempre manda e-mail orientando para que eles façam isso assim que for vacinado, mas a gente sabe que tem município aí que está com muitos profissionais de saúde afastados, então a gente até entende com essa dificuldade deles, então a gente sempre orienta para que eles façam essa notificação, para que apareça no sistema lá que o município X está concluindo a vacinação, porque todos eles já estão com a vacina, então é de extrema importância essa informação que os municípios passem para que a população até enxergue que as pessoas estão sendo vacinadas. Mas, na verdade, aí são só questões da própria município passar a informação aí para o sistema, mas as pessoas lá estão sendo vacinadas sim. Até a gente vai reforçar isso para que apareça isso para todo mundo ter ciência e a transparência do número de pessoas vacinadas, do porcentagem que a nossa região já vacinou.